Um dos destaques da Rota do Rosário, uma escala obrigatória nesse percurso que pretende juntar turismo, arte e religião num só pacote. Possibilitamos, através destas visitas, que o povo vem como peregrinos, nós aproveitamos e evangelizamos, conscientizando sempre. Muito bom essa rota, porque daí vai levando Deus para todos os lugares. A fé do povo vai se despertando e vai aumentando cada vez mais assim essa participação do povo nessa Rota do Rosário. Um roteiro de belas surpresas para atrair turistas, conquistar almas e corações. O programa de hoje fica por aqui. Um ótimo fim de semana e até sábado que vem. O programa de hoje fica por aqui.